Preciso de espaço Preciso de espaço Para ser rei Ter a rede pronta Para amar de sempre Ter a voz e sonho Quando a terra escuta E falar de amor Aos tambores Da luta Ter palavras No sol do caminho E beber a rir O doirão do vinho Misturar a vida Misturar o vento E nas madrugadas Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço Preciso de espaço Para ser feliz Preciso de espaço Para ser rei Caminhar sem ódio Falar sem mentira Ter meus olhos longe Na luz de uma estrela E ser como um rio Que se agita Ao velar Ter palavras certas No sol do caminho E beber a rir O doirão do vinho Misturar a vida Misturar o vento E nas madrugadas Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço Misturar a vida Misturar o vento E nas madrugadas Misturar o vento E nas madrugadas Com o povo abraço Misturar o vento Para estar contigo Preciso de espaço Misturar o vento Amém.